Fala galera, tranquilidade, sendo aqui mais um vídeo do canal, hoje é o Menazadinha, vou trazer um vídeo de Fora de Assault, tá ligado Menazada? Perei dados aí por muitos de CSGO Mobile, até porque é o jogo que é mais parecido com CSGO Mobile na minha opinião, tá ligado? Questão de jogabilidade e tal, meu Deus do céu, e eu já levei outra bocada. Menazada, eu tô jogando o meu... o meu não né, deles né, o novo modo de jogo deles aqui, opa, vai aparecer, ó, ó. Levanta-te e Tomas, morreu antes. É o novo modo de jogo, tá ligado? Do Fora de Assault, que eles lançaram na última atualização, eu fiz o vídeo sobre a atualização e não mostrei o modo do novo, porque eu não sabia que era novo, tá ligado? Eu nunca mais vou ver. Eu vou mostrar hoje pra vocês, algumas pessoas pediram pra eu trazer o novo modo de jogo. Inclusive, eu vou dar a minha opinião, tá ligado? Não acho maneiro, até porque quem conhece o pai sabe... Meu Deus. Que a Sniper não é o forte do P7 Guard, tá ligado? Não me dou muito bem com esse tipo de arma. E, mano, isso aqui é o modo Sniper, tá ligado? Basicamente. Pronto, bota o bigode. É o modo Sniper, tá ligado? Você pode usar todos os Sniper do jogo. E é algo que me desfavorece demais, tá ligado? Até porque minha Snap não é muito boa, não. E os caras aqui, meu amigo, que eles jogam nesse jogo aqui, é sacanagem. Tem patente Legend, o caceta. Não sei nem como que faz pra chegar nessa patente. Que graça, olha isso. Nem vi o cara, eu já falei assim. Ó, tô vendo ele ali, eu vou pegar de ladinho. Como eu disse, não é muito meu forte aí, meu AW não, tá ligado? Para que safado, eu se protege dos dois lados. Mano, ele tá bugando o pixel, moleque. Muito safado, olha esse moleque, velho. Tá bugando lá, ele consegue ver? Eu não vejo ele. Você viu? Botou o bigodinho pra fora lá. Moleque safado, mano. Caraca, que safado, mano. Papo reto. Tô muito bolado com esse moleque agora, velho. Como que ele foi pra cá, velho? Caraca, nasceu pra vacilar mesmo esse moleque, né? Caraca, que moleque imbecil, velho. Nasceu pra vacilar, meu Deus do céu. O pixelzinho roubado, eu não sei nem como é que chega ali, velho. Tá sorte de na sniper, não tem como não. E, mano, tem um bagulho muito ruim do Forge Assault, né? Que no Strap 2 tem. Olha isso, mano. Esse moleque deve ser cheater, não é possível. Ele nem tá na minha tela e eu tô morrendo, tá ligado? Tipo, nem tem visão de mim e eu tô morrendo pra ele. Mas, enfim. É... O que eu tava falando? Até de concentrar, né? Ah, lembrei aí. A sensibilidade da sniper é muito mais baixa do que a sense normal do game, por exemplo, tá ligado? Tipo, eu jogo com a sense... Num tanto. Quando eu boto na sniper, ele fica muito mais lento, tá ligado? E isso atrapalha demais, porque eu não tô acostumado a jogar assim, tá ligado? Não é o jeito que eu gosto. Vai lá, outro. Ai, peraí que eu vou até ficar quieto, senão tá amarelo. É... E, mano, isso é muito ruim, tá ligado? Então, na sniper, eu já sou ruim, tá ligado? Não é desculpa não. Mas, com esse bagulho... Eu sou ainda pior, tá ligado? Agora entrou mais um. Agora dá pra brincar, porque aquele cara lá não dá não. Olha lá, olha o cara, velho. Matar esse moleque agora, que é sacanagem. Eu quero saber como é que essa merda sobe ali em cima, mano. O outro já tá vindo pra cá. É por ali mesmo que ele sobe, só não sei qual. Se esse tiro não pegou, eu sou um... Panda enrustida. Olha que o moleque safado, velho. Fica bugando o pixelzinho. O moleque é muito imbecil, deixa eu botar ele. Mano, ele tá chitado. Não é possível, mano. Ele nem botou a cara e já tá me vendo, velho. O meu nó tá chitado, mano. Não é possível, esse o meu nó tá chitado. Na moral, não. Vocês é que conhecem, mano. Esse o meu nó tá chitado, não tá, mano? Não é possível, velho. Já nasceu, o cara já sabia onde eu tava. Ele nem botou a cara, né? Olha lá. Ele fica num lugar que nem dá pra ver ele de lugar nenhum, tá ligado? Tem que dar uma volta no mapa todo pra conseguir enxergar. Teto do jogador. Só podia tá lá, né? Bugando o pixelzinho. Toma, otário. Caraca, filho. Eu ganhei... Aqui tá mais um X1 do que... 2X2. Ficou correto que eu tô puto com esse menor brincadeira. Falando que faleceu lá. Ele vai ter que voltar ainda. Me viu, né? Como que você me viu, velho? Sabe, sabe onde eu tô, esse moleque? Olha lá. Mano, ele não dá cara e ele tá me varando, tá ligado? Como se ele tivesse me vendo, ó. Ele nem tá com a cara botada. É chitado, mano. Caraca, velho. Cara, que doideira é essa, cara? O cara acha maneiro chitar no jogo, mano. Mano, é papo de maluco isso aqui. Tipo assim, eu não consigo entender. Eu não consigo imaginar o que passa na mente de um cara desse, tá ligado? E usa chito pra ficar vendo os caras atrás da parede. Qual a graça de jogar assim, velho? Ainda morre, tá ligado? O cara ainda morre, velho. O pior, o cara morre, velho. O cara ainda morre, velho. O cara é isso aí? É o homem? O homem? o bicho de besta oi 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 rapaziada vai oi 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 olha o lerdão ali ah não saiu o outro sabe que ele sabe fazer o bug só vê tiro no pezinho Craft Però Boa, doidão Calma Negativo, tem que ficar positivo ainda Ah, mano, olha isso, velho Minha mira no cara, como é que não pega? Pô, mano, tem hora que não funciona, mano O hitbox desse jogo, mano A mira no cara, quer mais o que? Tem que botar a mira onde, filho? Vou matar o cara Valeu, Renazinho Eu tô na próxima que vai dar certo Com o fim você Valeu PM Ah, falei É que tô negativo, hein? Tem que fazer mais uma antes de acabar Vai dar um Ah, mano, acertei, mas o jogo não quis matar Caraca, pega! Ah, que vacilação, minha nota E o cheater saiu Menazada, esse é o novo modo de jogo, tá ligado? Vou dar minha opinião aqui sobre esse modo Não curtir Achei muito Nossa, essa música do jogo que não dá Achei muito Tá ligado? Não vai mudar nada de vida, ninguém Qual a opinião de vocês sobre esse modo, rapaziada? Tipo assim, eu acho que o game tá incompleto ainda, tá ligado? Tem muita coisa pra melhorar, por exemplo Não tem ranked, que é uma coisa fundamental pro jogo Tem muitas coisas pra eles melhorarem a movimentação do jogo em terceira pessoa Que o cara anda tudo torto e tal Os tiros, às vezes, não pegam, tá ligado? Eu miro no cara, dou um tiro e não pega Tem que acertar umas paradas básicas E eles perdem tempo fazendo isso aí Poderiam perder o tempo precioso deles fazendo outra coisa, tá ligado? Essa é a minha opinião Parece melhor nadinha Espero que vocês tenham gostado Se quiser mais um final de assalto, já sabe o que fazer, né? Comenta, deixa o like e... É nóis! Tchau, tchau, tchau